As mudanças são vistas já na porta da casa. O material de construção é para levantar um muro em volta do terreno. Eu quero fazer ele mais ou menos 3 metros de altura. Quero fazer uma pintura nele assim, uma pintura bem bonita, sabe? De preferência, quem fizer retrato, que eu quero colocar o retrato da Natália no muro. A Natália nasceu prematura e só se alimenta por meio de sonda. A bebê tem várias crises de refluxo durante o dia e noite. E era um sufoco para achar um meio de transporte para levar a criança ao hospital. Mas isso também mudou. Quando falaram sobre o carro, eu me alegrei muito, eu e o meu filho. Porque a Natália Vitória, ela passa mal, ela não tem o horário de passar mal. E a gente já usou o carro para levar a Natália no hospital. Ela já teve uma consulta ontem com uma cardiologista. E então assim, esse carro para a gente foi uma felicidade. Tudo fruto de doações dos telespectadores. A Record TV Goiás exibiu no início desse mês a história de vida da Natália, que é uma bebê de 7 meses e tem uma doença rara que ainda está sendo investigada. A casa não tinha energia, estava com a água cortada também. O leitinho da Natália já estava no fim. Mas hoje a gente encontrou assim, a sala recheada, inclusive, um sofá novinho. Essa família aqui também ganhou. Érica, uma realidade muito diferente do que a gente encontrou naquele dia. Uma felicidade. Como é que está o coração vendo a sala recheada de coisas, fraldas, materiais hospitalares. E o principal, né? A alimentação dela está aqui, garantida por pelo menos 3, 4 meses. Qual o sentimento, Érica? Camila, o sentimento de gratidão. Muita gratidão, muita felicidade, sabe? De saber que ela vai ter leite por um bom tempo. E tem gente ainda que falou que não vai deixar de parar de doar o leite dela. Vai doar caixas de leite, não precisava de eu preocupar. Então, assim, hoje a minha palavra hoje é gratidão. Muito, muita gratidão a Deus, gratidão a vocês, gratidão ao pessoal que me ajudou. Hoje a minha palavra seria essa, gratidão. As doações que a Natália recebeu em dinheiro, direto na conta dela, serão investidas na saúde e no bem-estar da bebê. Se for preciso de eu pagar os especialistas para a Natália, eu prefiro pegar o dinheiro que está lá e pagar o especialista para a Natália. A fono de óleo vai ser paga, particular. Contei a minha situação para ela. Ela de 280 foi para 70 reais a consulta, né? Ela vai me ajudar. A Natália ainda não entende, mas a cada doação que chega na casa dela, tem carinho de um telespectador e uma torcida enorme para que ela cresça feliz. Esse é o maior desejo dessa família. A minha maior felicidade seria ver eu poder dar uma sopinha para ela, fazer um caldinho de feijão, de carne, dar para ela comer, para ver ela comer pela boca. Ela veio para mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente como eu era. E assim, Natália, para mim, a mãe dela só pariu. Para mim, ela é minha filha.